Olá pessoal sejam muito bem vindos ao nosso canal bendito dia e hoje pessoal tô fazendo um teste aí ele no vento forte DJMN2 lembrando que ele tem uma resistência nível 5 de vento que é a mais forte em resistência então eu tava sobrevoando aí resolvi subir ele um pouco mais pra ver se ocorria tudo bem né pode ver o vento forte aí tá até aparecendo um protetor de gimbal na tela do lado esquerdo aí eu já ia pousar ele em cima do teto do carro é que dão pra fazer um teste se ele ia pousar direitinho se não é se não ia deslizar tal só que eu vi que estava muito forte o vento eu resolvi não arriscar eu fui ele mais pra frente onde mais aberto para pousar ele né eu tô centralizando ele aí direitando para pousar e quando eu vou descer ele o que que acontece uma rajada forte de vento nessa hora começou a levantar levar ele aí eu levantei rapidamente que se não ele podia até ter batido nas árvores até sair correndo lá de onde eu tava tava um pouquinho mais distante aí eu pego os comandos de novo e vejo que tá tudo normal né e vou trazer ele de volta ali pra ferrissar então lembrando que da outra vez um outro vídeo aí eu tava fazendo um teste protetor de gimbal eu ia pousar ele no teto do carro e ele só não caiu porque eu segurei ele que o protetor de gimbal ele tinha os apoio embaixo então eu resolvi tirar esses apoio né então eu resolvi pousar em cima do teto do carro mesmo pra fazer esse teste e ia ficar tudo certo né se ele não ia cair para ele reutilizar então aproveita aí quando o tempo o vento dá uma amenizada e pauso ele tá vocês vão ver aí próximo ali então pauso ele aí e aí então deu tudo certo ele pousar pousou normal tá pessoal então agradeço aí vocês terem assistido o vídeo se gostou e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal a todos fiquem com Deus